O que é o vereador? Novamente foi secretário de governo, desta vez na gestão de Roberto Magalhães. Dois anos depois, Augusto foi eleito deputado estadual. Atualmente o deputado está em seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa, sempre entre os parlamentares mais votados. Eu procurei focar meu mandato muito no desenvolvimento econômico. Acho que era a forma que tinha, que Pernambuco poderia se desenvolver e gerar emprego. Gerando emprego você geraria riquezas, gerando riqueza você gera dignidade às pessoas, de vida, de trabalho. Agora, deputado federal, é 25, 5, 5! Augusto Coutinho é autor de mais de 70 projetos de lei. A lei das praias, por exemplo, criou regras para proteger nosso litoral. A lei dos ruídos fixou limites para o barulho, protegendo o nosso bem-estar e o sossego público. Já a lei dos combustíveis regulamentou a venda do produto em todo o estado. Nós nos debruçamos sobre uma verdadeira máfia que existia aqui em Pernambuco no setor de combustíveis, que na verdade tirava dos cofres públicos uma enormidade de dinheiro. Nós enfrentamos isso, na época o governador Jarvas nos apoiou, a gente abriu uma CPI na Assembleia. E para vocês terem uma ideia, o estado arrecadava, por exemplo, por mês nesse setor, em torno de 30 milhões. No mês seguinte em que a gente abriu a CPI, essa arrecadação aumentou para 68. Hoje o estado arrecada mais de 130 milhões nesse setor. Agora, deputado federal, é 25, 5, 5! Coutinho também propôs a lei das manutenções prediais, que determina perícia e manutenção frequente em prédios públicos e privados de Pernambuco, para proteger nossa gente, evitando novas tragédias como o desabamento de prédios. Desde 2008, Coutinho é líder da oposição na Assembleia Legislativa. A gente procurou fazer uma oposição equilibrada, projetos que eram importantes para Pernambuco, a gente nunca titubeou e ajudou o governo a aprovar. Fiscalizamos também, fomos duros, mostramos desmando do governo, o governo fez muitos desmandos com dinheiro público. Nós, inclusive, trouxemos isso à imprensa, isso gerou escândalos e até hoje gera processos. Nós andamos todo esse estado procurando fazer o exercício da oposição de uma forma digna e de uma forma fiel às pessoas que acreditam no nosso trabalho e acreditam na nossa proposta. Agora, deputado federal, é 25, 5, 5! Agora, Augusto Coutinho é federal. Será um deputado ficha limpa lutando por nosso estado em Brasília. Augusto Coutinho é um jovem e promissor deputado federal e realizou excelentes mandatos como deputado estadual à casa de Joaquim Nabuco. Agora, nós vamos elegê-lo deputado federal, para que Pernambuco amplie sua bancada e possa trazer melhoramentos e conquistas para o nosso povo, sobretudo o povo mais carinho. Agora, deputado federal, é 25, 5, 5! Para mim, é um prazer, é uma honra, é falar sobre Augusto Coutinho. Conheço Augusto Coutinho como amigo, como correligionário. Mas ele, antes de correligionário, ele é uma pessoa amiga. É uma pessoa correta, é uma pessoa trabalhadora. Está tendo essa oportunidade agora, depois de mais de um mandato na Assembleia, onde sempre correspondeu a expectativa da população de ir agora para Brasília. Eu tenho certeza que ele vai fazer um mandato em Brasília tão bom, tão qualificado, tão sincero, tão honesto, quanto o que ele fez aqui em Pernambuco. É agora, deputado federal, é 25, 5, 5! Falar de Augusto Coutinho é muito simples, porque quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, no meu primeiro mandato, foi uma das pessoas que mais me ajudou. Tem sido um excelente deputado, sempre defendendo bandeiras de interesse do povo pernambucano. E tenho certeza que pela vontade livre e soberana do povo pernambucano, ele será conduzido ao Congresso Nacional para também continuar defendendo como deputado federal o povo pernambucano. Agora deputado federal, é 25, 5, 5! Conheço bem, é meu gerro, é um político diferenciado, é um homem que eu tenho certeza absoluta que vai cumprir com as obrigações na Câmara Federal. Agora deputado federal, é 25, 5, 5, 5! Do litoral até o sertão, ele vem com devoção pelo bem social. É 25, 5, 5, legal, Augusto Coutinho federal. Do litoral até o sertão, ele vem com devoção pelo bem social. É 25, 5, 5, legal, Augusto Coutinho. Porque Augusto Coutinho é uma pessoa séria e honesta. Não é por acaso que eu estou 12 anos com Augusto Coutinho. Porque Augusto Coutinho tem compromisso com as comunidades dos bairros. É uma pessoa sincera, é prestativa, é uma pessoa ótima. Eu acho que já está na hora de Augusto nos representar em Brasília. Porque a hora já deu a contribuição para Pernambuco e agora a gente ir diretamente para Brasília, que é o lugar no momento que ele precisa estar para nos ajudar e ajudar o nosso Pernambuco. Ele vem com devoção pelo bem social. É 25, 5, 5, legal. Porque Augusto Coutinho é um político, desde vereador e até deputado, e agora deputado federal, que vai representar nós em Brasília como um deputado, com certeza, um deputado que vai trazer muitos projetos para Pernambuco. E é por isso que eu voto em Augusto Coutinho. Eu acho que quando a gente vai votar num político, a gente tem de avaliar muito. Não é votar numa pessoa, num político, num deputado, porque me impediram, porque ele é amigo de fulano ou amigo de Beltrano. A gente tem de analisar a vida das pessoas. E eu faço questão que vocês analisem a minha vida. Eu já tenho 20 anos de vida pública. Isso é fácil você analisar a postura que tive, o que penso, o que defendo. Se sou um político que a cada eleição sai pulando de galho em galho, mudando de partido, fazendo com chaves políticos. Ou se a gente tem uma linha de pensamento, defende o que a gente acredita e, na verdade, tem uma vida que é uma vida limpa, uma vida que nunca foi envolvida em nenhum tipo de escândalo. Eu acho que isso é um motivo muito forte para que a gente possa ser merecedor da sua confiança. Agora, deputado federal, é 25, 5, 5! Você viu aqui um pouco da minha vida e da minha história. Viu o meu trabalho nesses quase 20 anos que estou na política. Durante todo esse tempo, trabalhei duro, sempre do mesmo lado. Nunca deixei de lutar por aquilo que acredito. Fui vereador do Recife por duas vezes e já estou na Assembleia Legislativa por três mandatos. Acho que cumpri a minha missão como deputado estadual. Agora estou encarando um novo desafio, continuar lutando por Pernambuco. Agora na Câmara Federal. Lá em Brasília. Para que isso aconteça, preciso contar com sua confiança. E peço o seu voto. Se você quer um deputado em Brasília para trabalhar firme por Pernambuco, vote 25, 5, 5! Para deputado federal. Augusto Coutinho é compromisso com Pernambuco na Câmara dos Deputados. Augusto Coutinho, deputado federal. 25, 5, 5! Entre em contato com o deputado. www.augustocoutinho.com.br www.twitter.com.br E também no Orkut e no Facebook.